Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar os Srs. Presidentes das Comissões, Sra. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, caros colegas, e dizia no início desta segunda ronda, em que todos os grupos parlamentares já se pronunciaram, o Sra. Ministro fez a sua intervenção inicial, e se falou muito de números, mas contra factos não há argumentos. E este é um orçamento que corresponde a um desinvestimento na educação, fica bem patente, o Sra. Ministro acabou de confirmar que há uma diminuição da percentagem do PIB, afeta-se da educação em Portugal, e portanto isto é um facto, e contra este facto não há argumentos, e fica bem patente aquilo que é a aposta estratégica no setor fundamental para a vida do nosso país. Mas também queria dizer-lhe uma coisa, Sra. Ministro, gosto muito de falar nos orçamentos anteriores, mas há uma marca dos orçamentos anteriores que infelizmente não é a marca dos últimos orçamentos que temos visto em Portugal, é que os orçamentos anteriores eram orçamentos com rigor e transparência, e o mesmo infelizmente não podemos dizer de orçamentos onde não são executadas a totalidade daquilo que são os descompromissos, e onde as cativações valem mais do que muita execução. Mas isso é só uma pequena parte. Queria só dizer também que relativamente a esta matéria, nós parece que nem toda a gente tem perfeita noção, mas dentro deste Ministério também há duas outras áreas do desporto e da juventude, e não se fala muito delas, infelizmente. E nós alertámos há quatro anos, quando se iniciou esta nova orgânica governamental, e nós dissemos que o facto de meterem o desporto e a juventude na alçada do Ministério da Educação, em virtude da magnitude daquilo que é a responsabilidade na área da educação, podia fazer com que se perdesse relevância em duas áreas estratégicas, como é o caso do desporto e da juventude, infelizmente, 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 foi dito pelos agentes esportivos, pelas organizações de juventude, e infelizmente, e o debate de hoje comprovam, porque eu estive noutros debates noutros anos, e falou-se muito mais do desporto e da juventude do que se fala hoje, o que é compreensível, porque metais da educação são de tal forma importantes que naturalmente que absorvem aquilo que é a importância e relevância da parte do desporto e da juventude. E, Sr. Ministro, na parte do desporto, eu gostaria de fazer uma questão, que é uma questão que nos preocupa a todos, hoje vi uma notícia que dizia, o futebol é uma terra sem lei e ninguém sabe quem manda, e assistei-me porque pensei que era um faroeste ou que havia acontecido alguma coisa, ou mais algum episódio, que manchava aquilo que era o desporto em termos internacionais. A questão não é essa, é muito mais profunda do que essa, e prende-se com aquilo que são os beneficiários dos capitais sociais deixados, num problema que é um problema global. E, por isso, sabendo que este foi um estudo que foi apresentado hoje no Porto, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro o que é que o Governo está a fazer nesta matéria, uma vez que se trata de uma área importantíssima para salvaguardar a transparência e a verdade desportiva. Como sabe, isto é campo fácil para que os fenómenos corruptivos se possam desenrolar. Falamos do desporto, violência no desporto. Estamos todos comprometidos com o combate à violência do desporto. A verdade é que se vemos o desporto como um instrumento privilegiado na formação e no desenvolvimento integral dos cidadãos, é importante que neste combate à violência do desporto não se valorize apenas aqueles que são os meios repressivos deste fenómeno da violência do desporto, mas também aumentar o investimento feito no combate às situações de violência do desporto, com ações de promoção de ética no desporto, que devem ser reforçadas, e com a formação dos próprios agentes desportivos nestas matérias. E a pergunta que deixava é, em concreto, quais as medidas que estão a ser pensadas, estudadas e implementadas para estimular a formação de agentes desportivos nestas matérias e quais as medidas de carácter preventivo que vão ser implementadas para além daquilo que seja a atualização do quadro sancionatório em termos da legislação em vigor. Noutro sentido, foi aprovado o decreto regulamentar desde 2018 que lhe há autoridade para a prevenção e combate à violência do desporto. Sr. Ministro, conhecemos pouco desta entidade, gostaria de saber quais são as medidas concretas que estão a ser pensadas e implementadas para esta autoridade, qual o custo e porquê é que não foi pensado reforçar o IPDJ com o custo de uma autoridade desta dimensão, valorizando as suas competências, uma vez que a autoridade vai ter as competências que tinha o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Sr. Ministro, e emancipação jovem, o Sr. Ministro falou no Porta 65. Aquilo que se passou é lamentável. O ano passado foi aumentado o orçamento do Porta 65 para 18 milhões de euros, uma medida positiva. Só que o que acontece é que a execução foi fraquíssima e a execução deste ano foi a execução mais fraca mesmo nos tempos do período da Troika e, por isso, orçamentou-se, não se executou. Quem ficou prejudicado? Os jovens e as famílias destes jovens portugueses que precisam de apoio, nomeadamente do Centro de Habitação e, nomeadamente, ao Emprego Jovem. Sr. Ministro, que medidas vai fazer para implementar nestas áreas? Muito obrigada, Sr. Presidente.